Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Eliezer Guilherme, sou guitarrista e esse é o canal Guitar Free. Bom, a partir de hoje eu vou estar postando videoaulas de músicas para você tocar na sua igreja, para você tocar na sua comunidade e para você tocar com seus amigos. Mais especificamente os solos de guitarra das músicas, ok? Tudo de uma forma mais simples, de uma forma que a gente consiga falar a mesma língua e de uma forma mais simplificada. Sempre dando para você possibilidades de tocar, seja numa técnica mais apurada ou numa técnica nem tanto apurada assim, ok? Então o primeiro solo de hoje vai ser da música Deixa Eu Te Usar Vai chorar Deixa Eu Te Usar 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 Bom, é isso aí. Essa música está no tom de Lá Maior, então ela começa com um band na 14ª casa, na 2ª corda. Eu vou fazer devagar para vocês pegarem, ok? Depois desse trecho eu vou para a casa 17 E vou tocar na casa 17 e depois vou para a casa 16 Que é a hora justamente que sobe de tom Bom, aí essa música vai para a Si Maior E depois no meio, quando a Sara está cantando, tem algumas notas que é tocada na guitarra E eu vou tocar aqui para vocês, demonstrando assim como eu demonstrei na música, no tempo, tá bom? E depois da música vai para a casa 17 e depois da música E depois da música E depois da música E agora a segunda parte. Ok, esta foi a música de Sara Farias, Deixa Eu Te Usar. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos, ok? Muito obrigado e até a próxima.